E aí, vamos analisar o período homérico então, na segunda parte de Grécia Antiga. Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elves do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de aula aí, Grécia Antiga, parte 2, o Regresso Sangrento. Mas antes de continuar, é claro, não deixe de se inscrever no canal, já dá o like aí no vídeo também, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elves do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. Também compartilhe o canal e deixe o seu comentário pedindo temas aí, exercícios, também dando suas dicas aí pra gente. Hoje a gente continua com Grécia, lembrando aí, Antiguidade Ocidental, Antiguidade Clássica. Nós analisamos lá no vídeo de Grécia, parte 1, o período pré-homérico, aqueano ou micênico. E agora a gente continua aí na sequência, então, com o período chamado de homérico, que vai do século XII a.C. ao século VIII a.C. Lembre que esse período aí é conhecido assim justamente porque você tem de que os principais estudos aí sobre o período se baseiam nas duas principais fontes que nós temos, que são os poemas atribuídos ao poeta grego cego, né, chamado Homero. É claro que muita gente vira e fala, mas pô, ele era cego, né, como é que ele escrevia esses poemas? Tipo, o caderno dele devia ser uma bagunça, não? Pois é, mas na verdade é bom lembrar que o Homero não escreveu aí, é claro que então alguém escreveu o que ele foi falando, ele que na verdade então por ser cego, é bom lembrar também que não foi testemunha ocular dos fatos, afinal de contas aí foram episódios que aconteceram muito antes dele. Mas é bom lembrar aí então dessa figura que é esse poeta grego cego chamado Homero. Tá aí pra vocês o Homero então, que devia ter um discípulo, é claro que escrevendo as coisas que ele ia falando, e lembra esses dois poemas então atribuídos a ele, porque a gente tem essa diferença estilística, como se duas pessoas diferentes tivessem escrito, até porque acho que não foi ele mesmo que escreveu, né, porque como a gente já falou, o caderno dele devia ser meio bagunçado, riscou ali, escreveu ali e tal, porque você lembra que ele era cego, certo? Mas nós temos dois poemas então atribuídos a ele, que são a Ilíada e a Odisseia. Lembrando que a Ilíada então trata sobre a Guerra de Troia, que também pode aparecer pra gente Troia em grego, chamado Ilion, e a Odisseia então que relata aí a volta de Ulisses, né, lá então também da Guerra de Troia, ele que tava voltando para Ítaca, a ilha da qual ele era proveniente e governante. É, e lembrando aí que a Ilíada então, né, como a Odisseia, são poemas que retratam um período de 10 anos, no caso a Ilíada, né, um período de 10 anos então envolvendo a Guerra de Troia, e a Odisseia aí envolvendo os 10 anos da volta do Ulisses então lá de Troia para, né, a sua ilha na qual ele era governante, a ilha de Ítaca. Lembrando aí que você já deve ter ouvido, é claro, falar dessa história do cavalo de Troia, né, esse plano, esse ardil aí dos gregos, né, que inventaram justamente de que eles fizeram um cavalo de madeira enorme em homenagem aos deuses e de que os troianos então se levassem esse cavalo para dentro de Troia, os deuses ficariam nervosos e então arregaçariam com os gregos. É claro que os troianos levaram esse cavalo para dentro, lembra esse cavalo oco por dentro, recheado de soldados gregos, como por exemplo o próprio Odisseu, ou também chamado Ulisses, que, né, colocou aí essa ideia de criar esse cavalo. Lembrando que isso aí também pode trazer para você aquela expressão, né, expressão presente de grego, uma coisa de que, né, um presente aí de grego não seria um presente muito legal. E também até, né, essa versão aí que pode aparecer para você do Trojan ou Troian, um vírus então que infecta o seu computador e que basicamente te ferra por dentro, né, por dentro, que no caso aí é como aconteceu aí com o cavalo de Troia também. E é óbvio que você deve talvez ter assistido aí ao filme, né, Troia aí com esse belo elenco, o Brad Pitt, Eric Bana, né, o Orlando Bloom e tal, que narra então a história do príncipe lá de Troia, Paris, que sequestra Helena, mulher do Menelau, rei de Esparta, e aí o envolvimento, né, de vários heróis gregos aí, como, né, o próprio Aquiles aí, como a Jax também, entre vários outros aí que vão combatendo então, né, os inimigos lá de Troia, tentando recuperar, né, a Helena e eles conseguem após esse ardil, então esse plano aí do cavalo de Troia. É bom lembrar também aí que na versão do Homero você tem, na verdade, um poema épico, né, poema épico esse que por sinal envolve também contato com deuses, deuses, deuses às vezes colaborando um lado, né, para um lado, às vezes prejudicando outro lado, então você tem esse envolvimento também dos deuses na narrativa do Homero, por isso também essa ideia, né, de falar de que quando uma coisa é grandiosa e tal, não só por retratar cada poema, né, um período de 10 anos, mas por ter esse caráter épico aí também, da participação dos deuses, você pode falar que uma coisa é homérica, quando de repente ela é grandiosa. É que nem de repente se você lá tomou um porre homérico, é daqueles que você tomou, né, todas e basicamente, sei lá, vomitou que não comeu, né, então essa ideia aí de que a guerra de Troia, assim como Odisseia, representa, né, esse período de 10 anos, mas nos poemas do Homero, atribuídos a ele, a narrativa também aí com a presença de deuses, enquanto que a versão lá do Troia, do filme do Brad Pitt, seria mais aquela versão, então, de uma tentativa de, né, fazer aí a versão do que seria a guerra real de Troia, né, então não tem muito aí, né, esse apelo, digamos, mais divino, a participação dos deuses. E lembra aí o outro poema, Odisseia, que representa, então, a volta do Ulisses, também conhecido como Odisseu, por isso Odisseia, para a ilha de Ítaca, da qual ele era governante, e da qual ele deixou pra trás lá sua mulher Penélope, já com o filho lá recém-nascido, mas com a promessa de que ele ia voltar. E uma viagem lá de Troia, né, que pra gente é uma colônia aí, mais na Grécia Oriental, Asiática, um pouco distante, então, da península lá, né, de Ática, do Peloponeso, mas de que, na verdade, uma viagem que poderia durar alguns meses só, leva 10 anos. Então, envolvimento aí de Ulisses, né, voltando lá da Guerra de Troia, depois de ter a ideia, né, do Cavalo de Troia, e passando por várias ilhas, né, entrando em contato com deuses, ou também aí filhos de deuses, como o caso do Ciclope, aquele lance, então, deles, né, se vestirem também com as peles de ovelhas, ou tentando fugir aí, como você tá vendo, né, segurando a ovelha, né, porque eles vão lá e furam o olho do Ciclope, o Ciclope fica tentando, né, impedir que eles fugissem no meio das ovelhas, coisa que, de uma forma também muito bem ardilosa, o Odisseu conseguiu. E depois aí de 10 anos desse envolvimento com os deuses, a volta do Ulisses, do Odisseu para a ilha, o lance lá do desafio também para todos aqueles heróis que estavam querendo aí não só o seu trono, mas também, né, a sua mulher, até lembro que a Penélope, pra ganhar um tempo com a volta aí do Odisseu, do Ulisses, falou, olha, eu vou escolher o meu pretendente, quando então eu terminar de tecer aqui a mortalha, né, o pano que vai no corpo lá, né, no difunto, então, então a ideia de que ele, né, ela ia tecendo essa mortalha de dia e a noite ia desfazendo, pra ganhar tempo até terem, né, descoberto isso aí e falar, pô, você tá enganando a gente e o Odisseu, o Ulisses, consegue voltar, inicialmente lá, né, aparecendo como um mendigo e aí ele lança junto com um filho e um amigo esse desafio para os pretendentes ao trono de armar o arco do Odisseu, tacar uma flecha depois que passaria pelo orifício de vários machados enterrados no chão, coisa que nenhum dos heróis conseguiu, a não ser esse mendigo, então, que vai lá e, né, e é mendigo, não vai falar mendigo, que ele vai lá, então, que é o Odisseu, ele arma o arco e taca, e aí começa o banho de sangue, mata todo mundo e recupera, então, o seu poder, o seu trono lá. É bom lembrar que a partir, então, desses dois poemas que nós temos os principais características aí, né, sobre esse período que a gente chama, então, de período homérico. E a partir, então, desses dois poemas, nós temos que os gregos se organizavam nesse momento nas chamadas aí comunidades gentílicas ou também conhecidos como gênos. É bom lembrar que comunidades gentílicas também pode aparecer como comunidades em que seus membros têm laços familiares ou graus de parentesco. É basicamente como se fosse uma grande família, sabe? Nossa família é muito linda. É tipo uma grande família, então, aí, e que essa grande família geralmente tem lá como chefe, né, uma espécie aí de líder aí, mais velho, por isso que pode aparecer essa ideia de um patriarca, né, que seria, então, o pai dessa grande família. Pode aparecer o termo de geronte, que a gente vai usar também a ideia de idoso ou a pessoa mais velha, né, o cara mais velho lá. Até a palavra geronte, você lembra que vem de geros, que quer dizer idoso. É que nem quando você precisa levar aí, né, um idoso que você tenha na sua casa aí num médico especializado em idoso, você vai no médico geriatra. Então, lembra a palavra geros, que tem a ver com idoso. E geronte, que também é o nome de um cargo lá, né, de uma organização política lá em Esparta, que é a Jerúseia, composta pelos mais velhos. Mas, pode aparecer também o termo basileu, que basicamente também quer dizer, né, rei, o cargo de rei, e o termo lá também de paterfamília ou paterfamilis, que seria essa ideia, então, já, né, do pai da família, do patriarca. Então, nós temos que a liderança política é desse patriarca, desse, né, indivíduo mais velho aí, e essa, então, comunidade onde tudo era de todos, basicamente com uma família, né, existia, então, essa ideia de uma economia de subsistência, de que tudo que eles produziam era para o próprio sustento, né, e também a gente poderia colocar essa ideia de um comércio natural, né, que aí que lembra, comércio natural é um comércio aí que não envolve trocas monetárias, é basicamente troca de podruto por podruto. Tô brincando, eu sei que é produto, né, mas você tem, então, essa ideia de uma economia para o próprio sustento, né, não existia muito, então, essa ideia de um excedente produzido aí para, né, se desenvolver ou comercializar, então, eles comercializavam entre si, né, e também lembrando que não existia o conceito aí, nesse momento, de propriedade privada, pois a propriedade da terra, do trabalho, do fruto do trabalho, dos meios de produção, era coletiva, até, porque tudo aí era como se fosse uma grande família. Só que é claro que um dia isso aí vai começar a dar um certo problema, ainda mais quando tem mais gente aí nessas comunidades, quando vão, né, se registrar aí aumentos populacionais, que é que, com o tempo, o que vai acabar levando, então, ao processo de desagregação dos gênios. Lembrando que essas comunidades, aos poucos, vão se desfazendo, posteriormente, então, vão se juntando a outras comunidades também, que é o que mais para frente vai gerar as chamadas tribos, também frátrias, e mais ainda um pouquinho para frente, as polei, ou a polis, a cidade-estado grega. Então, lembra que os gênios aí, essas comunidades gentílicas, começam a se desagregar, em grande parte, devido ao aumento populacional. Então, essa ideia de que mais gente, então, nessas comunidades, mais boca para alimentar, e um problema básico aí, né, de que mais boca para alimentar, você precisa de mais alimento. Então, mais gente, né, e os alimentos não eram produzidos, né, em grande quantidade, o que começou, então, a gerar um problema aí, e, é claro, começou a gerar conflitos internos, e, principalmente, conflitos pelo acesso à terra. Aquela ideia de, de repente, lá o cara fala, meu, eu não tive tanto filho, como você teve aí, então, eu não vou, né, também aceitar aí, que essa produção seja dividida com você, que tenha mais filho. Então, começam a surgir conflitos aí entre os membros dos gênus. E uma proposta para a divisão da terra vem a partir, então, do parentesco, do grau de parentesco com o geronte, com o líder mais velho lá, com o patriarca. Que aí, aquela ideia de que o filho do geronte, né, os filhos, ficariam com as maiores e melhores terras, ou, sei lá, sobrinhos do geronte, ficariam com terras menores, não tão férteis. E aí, a gente poderia falar, sei lá, do, né, o neto lá do geronte, ou, de repente, um sobrinho neto em segundo grau, ia ficar com o quê? Ia ficar sem nada. Por isso que, a partir da desagregação dos gênus, nós temos o surgimento de alguns problemas aí, né, na Grécia, como, por exemplo, o lance de não ser mais uma propriedade coletiva, de ser uma propriedade privada. Então, lembre que a desagregação dos gênus vai gerar um processo também aí, de surgimento de uma propriedade privada, que acaba também promovendo um processo de desigualdade social. Aqueles que têm muitas terras, os que têm poucas terras, e os que têm, né, basicamente só o seu próprio corpo, digamos assim, aqueles que não têm terra, né, e que vão acabar se sujeitando a trabalhar, então, para aqueles outros que têm terra. Que aí, também, algumas situações de grande desespero dessas pessoas sem terra vão acabar, então, promovendo também, em alguns contextos de conflito, situações que vão favorecer ao crescimento aí do escravismo, ou o aparecimento do escravismo em algumas regiões. Assim como regiões que já tinham sido dominadas por outros povos lá, como os Dórios, já rolava escravismo. Mas essa ideia de que, né, algumas pessoas sem terra vão se sujeitar a trabalhar para o outro, né, que tem terra, numa condição que, basicamente, beira o escravismo, ou que se mantém ali como escravismo. Por isso, também, a gente tem aqueles que, às vezes, não aceitando aí se sujeitar a um trabalho, né, servil ou até escravo, você tem essa ideia de que alguns começam a procurar suas terras também em outras regiões. Por isso, é bom lembrar que essa desagregação dos gênios que ocorre, né, na transição, então, aí do período homérico para o período seguinte, que é o período arcaico, também é marcado pelo processo que a gente conhece como a expansão colonial grega, que é quando, então, os gregos vão procurando terras nesse processo de desagregação dos gênios, eles vão se expandir para as ilhas, né, do mar Mediterrâneo Oriental, ou até além, também, nas ilhas e margens do mar Mediterrâneo. Até também, lembra que os gregos vão ocupar a região do sul da Península Itálica, conhecida até como Magna Grécia. Essa expansão colonial, provocada pela procura, né, de terras, a partir aí da desagregação dos gênios, também aparece pra gente como a segunda diáspora grega. Lembra a palavra diáspora, que quer dizer dispersão, já usada lá também entre os hebreus na Antiguidade Oriental e já usada também até pela gente lá no primeiro vídeo de Grécia Antiga, que envolve a primeira diáspora grega lá no período pré-humérico, ao final do período pré-humérico, quando você tem a invasão dos Dórios. E lembrando, então, que essa expansão colonial grega, a segunda diáspora grega e também o processo de formação das cidades-estado estão acontecendo aqui esses processos na transição do período homérico para, então, o período arcaico, ok? Lembrando aqui pra vocês, na sequência, dois mapas aí pra gente analisar esse processo de expansão colonial grega, esse processo aí também de segunda diáspora grega. Então, aqui pra vocês, aquele mapa que já apareceu pra gente lá no primeiro vídeo sobre Grécia Antiga, mostrando, então, aí, né, essa Grécia Peninsular em rosa, a Grécia Continental em verdinho, a Grécia Insular que são as ilhas, então, que vão começar a ser mais e mais ocupadas aí, aqui não tá aparecendo, né, a Península Itálica, mas a Grécia Oriental, como você lembra ali, a gente falou lá em cima, também, Troia. E pra vocês, né, aí sim, pegando mais essa expansão toda, está aqui pra vocês, vou dar uma sumidinha, mas já volto, tá em espanhol o mapa, então, a gente vai falar aí um, né, cadê pra vocês ali, né, deixa eu dar uma sumidinha, um zonas de assentamento grego, metrópolis e principales colônias, que aparecem pra vocês aqui, então, como hemeroscópio, empório, massália, e tá ali pra vocês, ó, Siracusa, Sanse, Himera, isso aí é chamada Magna Grécia, e também ali a região de Sirene, ali também pra vocês, no norte da África aqui, né, então, esse contexto dessa expansão colonial grega, ou também chamada aí, da segunda diáspora grega, correto? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí, de mais essa aula aqui, com o Prof. Elvis do História em Casa, e é claro, antes de continuar aí, não esqueça de novo, pô, se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo já, se inscreva no canal, e também, né, segue a gente lá, no Instagram e no Facebook, do Prof. Elvis do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast, no Spotify, também compartilha o canal aí, e deixe seus comentários, é isso aí, galera, valeu, até a próxima aula aqui, com o Prof. Elvis do História em Casa. E aí,